Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Aura e esse é o seu podcast, na verdade esse é o meu podcast, de vocalizes semanais de coloratura. Então, hoje estamos voltando, março de 2022, estamos voltando àquela playlist que terminamos lá, que paramos em dezembro e agora a gente volta com tudo, tá bom pessoal? Então, sem mais demoras, caso você tenha parado junto comigo lá em dezembro, volta aqui fazendo alguns exercícios de respiração para ajudar essa alegria, essa coloratura, essa coloração voltar para a voz, ok? Então, um pouquinho de vibração assim, ó, e depois com S, com X, com F, agora com V, Z, e J, tá bem feliz? Isso, então agora vamos continuar, tá bom? Vio, 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 vio. Vio, 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 vio. Vio, 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 vio. Vio, 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 vio. Vio, vio. Vio, 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 vio. Vio, 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 vio Vivoa, 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 vivoa. Vivoa, vivoa, vivoa. Vivoa, vivoa. Vivoa, vivoa, vivoa. Vivoa, vivoa, vivoa. Vocalize número 4. Arpejo. Vivoa, vivoa. Não entendeu? Achei que ficou difícil. Vamos de novo. Vivoa, vivoa. Melhor assim, né? Vivoa, vivoa. Vivoa, vivoa. Vivoa, vivoa. Só mais uma Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vocalize número 5 Ai, 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 ai Vídeo, vídeo 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 Oh, só mais dois. Oh, só mais um brometo. Oh, só mais um brometo. Oh, só mais um brometo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido realizar. Deixe a sua voz bem leve e esteja muito feliz para fazer esses exercícios, senão eles não vão sair bons. Tá bom? Então, um beijo muito grande para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.